Esse vídeo é pra você que quer ir trabalhar nos Estados Unidos, mas não pode ou não quer investir na minha agência, não quer pagar as nossas taxas. Seus problemas acabaram porque agora nós conseguimos um patrocinador pra pagar todo o seu custo de agenciamento aqui com a MTV. Estou dando risada porque eu já te gravei esse vídeo antes, achava, achei que estava gravando, mas não apertei a tecla de records, então vou gravar, vou falar tudo de novo que eu acabei de falar, vai ser legal. Olá pessoal, eu sou Marcelo Toledo, proprietário da MTV Intercâmbios, uma empresa que há 32 anos ajuda você a conseguir um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado no exterior. E como você sabe, estamos focados e apaixonados pelo visto H2A, que é o visto que permite você a trabalhar legalmente nas fazendas nos Estados Unidos. Eu estou muito feliz, I'm very happy, que nós acabamos de assinar um contrato de headhunting com o sindicato dos fazendeiros da Dakota. São duas da Dakota, são duas da Dakota, tá? Aí, o que acontece? São eles que vão pagar as minhas taxas, então eu não vou cobrar de você, candidato, nossa taxa de agenciamento. São eles que vão patrocinar para os melhores candidatos. E eu vou falar agora os requisitos, pra se você pode ser aceito nisso ou não. Bom, a princípio eles querem, eles podem contratar 200 clientes por ano da nossa agência. Só depende de mim, só depende de você. Da gente encontrar aqui os candidatos que eles querem. E quais são os requisitos? Um ano de experiência em fazendas. Não tem plano B, não tem o jeitinho brasileiro. Um ano comprovado. E quando uma empresa me contrata pra eu fazer esse trabalho, eu tenho que auditar tudo que vocês falam e escrevem, tá? Então eu vou atrás dos seus empregadores, que você fala que tem experiência, pra comprovar que você tem no mínimo um ano de experiência nas fazendas. Inglês é obrigatório. Não tem jeitinho brasileiro. Ou você fala, ou você não fala, tá? Então, você que não fala inglês, avançado, você não tem chance. Desculpa, mas é a verdade pra esse projeto, pra conseguir ter esse patrocínio dos fazendeiros. Então os trabalhadores precisam ler, entender e falar inglês. Tá? Senão, não tem chance. Idade limite, de 25 a 40 anos. Marcelo tem 45. Não tem chance. Marcelo tem 24. Não tem chance. Quando eles patrocinam, o que eles querem é não perder tempo. Então, você tem um ano de experiência, inglês avançado, de 25 a 40 anos. Só você vai ter chance, nesse momento, de ter o patrocínio desse sindicato das fazendas, em pagar os meus honorários, em pagar as minhas taxas de RH internacional. E aqui, eles escrevem que o fazendeiro vai fornecer moradia e transporte. Aqui, ele fala que o fazendeiro vai também reembolsar a passagem aérea para ED, os Estados Unidos. Ou seja, pra você ir trabalhar e pra voltar. Em um momento, ele fala que vai reembolsar. Abaixo, ele vai falar que ele vai pagar. Então, prepare-se para os dois cenários. O primeiro cenário é você paga a passagem, chegando lá, eles se reembolsam. O segundo, o melhor cenário, são eles... Mandaram o ticket, como foram os últimos que viajaram, foi a fazenda que comprou a passagem aérea. Os fazendeiros requisitam os skills, as habilidades, as competências. De acordo com as competências do candidato, ele vai pra fazenda A, B ou C. Eles vão, então, tem que mandar pra eles, os candidatos, e lá eles veem qual fazenda precisa de você. Uma vez que o fazendeiro escolhe o candidato, o agente, no caso eu, preciso resolver o visto. Então, temos que ensinar você a preencher o formulário DS-160, o formulário chatinho. Mas nós temos um tutorial, tá? Nós temos um tutorial ensinando a preencher isso aqui, e você vai falar com gente que já preencheu pra te ajudar. O visto saindo, aí eles mandam a passagem aérea. Então, olha que interessante, aí em cima eles falam que vão reembolsar, mas aqui depois eles falam que vão mandar a passagem. Então, fique preparado pros dois cenários. No momento, eles têm 100 sul-africanos indo todos os anos lá. Devido ao Covid, os sul-africanos tiveram problemas pra conseguir viajar pra América. E essas vagas estão caindo aqui no meu colo. Eu já tô falando isso há alguns meses. E também, infelizmente, devido à guerra na Ucrânia, todos os homens lá estão sendo convocados para o exército. Então, também, as vagas que eram pra... eles recrutavam na Ucrânia estão caindo aqui no meu colo. Então, esse é um bom momento pros brasileiros. Sem contar que é mais barato pra um fazendeiro mandar a passagem aérea pra nós, do que pro pessoal que tá na África ou na Europa Oriental. Isso é fato. Quem mora em Rondônia, Manaus, vai até de bicicleta pros Estados Unidos, tão pertinho que é, né? Aí, aqui ele fala que ele pode até dobrar essa quantidade de trabalhadores de fazenda. Isso depende só da gente, dos candidatos, qualificados que a gente mandar. Então, custo zero de agenciamento. Eu não vou cobrar nossas taxas normais e você, porque são eles que vão me pagar. Eles vão patrocinar, então, a sua inscrição conosco. Quais serão suas despesas? Passaporte, é óbvio. Exame médico e psicológico. Eu quero isso, porque eu tô levando um fumo danado de 1.600 dólares, porque eu mandei um cliente lá com esquizofrenia. E a pessoa não podia viajar fora do Brasil, nem pra outra cidade. E os pais deixaram, né? O pai deixou. Então, aí a fazenda foi demitida em 48 horas lá, de tanto que aprontou, e a fazenda tá cobrando de mim 1.600 dólares de tudo que gastaram com essa pessoa. Tá doente, mas alguém vai pagar a conta e sobrou pra mim. Então, depois vocês acham, né? Que a minha vida é fácil, né? Mas quando dá alguma coisa errada, eu sou o fiador dos meus candidatos. Tanto profissional como moral. Então, se você pisar na bola lá, adivinha pra quem vai pagar a conta? Eu. Então, eu quero que você me assegure, mas isso não é agora não, tá? É o próximo passo. Que alguém, algum médico, fale que você está fit for employment. Que a gente tá capaz para viajar e trabalhar no exterior. O custo do visto vai ser 290 dólares, e pela lei é reembolsável isso aqui, após você chegar nos Estados Unidos. Forma de agenciamento vai ser diferente. Eu não quero o seu currículo. Eu quero um vídeo de 5 minutos, em inglês, e você fala do seu currículo. Pode até ler, não tem problema, mas eu quero tudo em inglês. Porque é isso aqui que vai te avaliar, ó. É o seu inglês. Então, não adianta um currículo bonitinho. Tem que ser capaz e eficiente no idioma para poder desempenhar a tua função. Depois que eu mandar o vídeo, se eles aprovarem o seu inglês, aí que depois que eu vou pegar a foto do seu passaporte, vou pegar o seu currículo completo. Mas esse é o primeiro passo. Sem esse primeiro passo, não vai ter os demais. Então, você vai gravar um vídeo de 5 minutos, explicando toda a sua experiência em fazendas, escolaridade ou graduação, e todos os motivos que justificam você a ser contratado pelos fazendeiros da Dakota. Tá bom? Você vai postar esse vídeo no seu YouTube e vai me mandar o link. Até aqui tudo bem? Vou dar um exemplo de vaga que eles me mandaram. Estamos procurando pessoas para trabalhar equipamentos de fazenda. Ele vai ter que pilotar trator, caminhão e fazer serviços manuais ao redor da fazenda. Se ele souber a trabalhar com feno, empacotar feno, colher feno, sei lá, para alimentar o gado, vai ser bom. Salário 16,47 dólares por hora. Tá aqui um exemplo de vaga, tá aqui os requisitos, e eu tô aqui. Nossa agência fica no site euadez.com.br, aí você clica aqui em sem dinheiro, que é o nosso, quando nós fazemos um headhunting por aí. Para as empresas, tanto em Dubai como para navios cruzeiros, que eu já fiz milhares disso, fui pioneiro no Brasil de recrutar para navios, pioneiro no Brasil para recrutar para os hotéis em Dubai, pioneiro no Brasil único a recrutar para as fazendas nos Estados Unidos. Onde tiver uma boa oportunidade, com emprego sério, seguro, honesto e idôneo, eu vou me dedicar para conseguir isso para o maior número de clientes, de preferência os brasileiros. Nós também temos clientes, então, na América Latina, em alguns outros países, por aí afora. Legal? Explicado? Compreendido? Então, bora trabalhar, espero pelo seu vídeo, e você sabe, espero de coração que novos caminhos se abram em sua frente, de preferência na Dakota, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, como está brilhando agora, nessa bela manhã de quinta-feira. Hoje é o 12º dia de maio de 2022, aniversário do meu punhado Daniel. Parabéns, Daniel. Feliz aniversário para você e para todos os taurinos, né? Quem faz aniversário nesse mês, nessa semana, é do signo de touro. Que a chuva caia de mansinho nos seus campos para semear boas sementes em sua mente e em seu coração. Que o vento sope suavemente nas suas costas, te empurrando para dar corta do norte. E que Deus, Allah, Jesus, Buda, Malmé, e todo mundo que for do bem, lhe guarde e lhe proteja na palma das suas mãos. Eu sou Marcelo Toledo. Eu dedico a minha vida para conseguir a te ajudar, a conseguir essa oportunidade profissional, internacional, inesquecível, na sua vida. E tanto na parte financeira, como cultural e tudo mais. É isso que você quer. Eu estou aqui para te ajudar em tudo, então. Gratida imensa. Até o próximo vídeo da MT Intercâmbio. Espero ter gravado agora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.